isso vem cá espera um pouquinho Vinicius que eu to chegando agora ela flechou? é isso que eu quero é isso que eu quero é esse que a gente quer mais uns daninho filho tá nível 1 agora tá 2 pra cima ela ralou bastante bate 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 que isso doido que isso você ta louco filho vamos vai da bom vai da bom vai sim vai da ótimo ai meu deus ai isso olha o orf o orf mas é muito bom que o orf ai rapaz quer brincar com nós? nós joga logo filho isso que não joga dá aula isso que não apareceu aqui deixa essa ward aqui cadê? isso vai volta vai pra lá filha opa Luiz Ferreira nossa eu vou pra sua casa vou morar só me dar comida ai que? que? aconteceu? eu também eu tava com o bolso muito pesado de dinheiro ai eliminei o inimigo ta bom isso olha ta vendo o cara ta tudo planejado mano que tiro não é sério que tiro bosta desse cara no sério eu falei pra você do momento que eu pensava ta que tiro é esse que ele ta dando no ataque eu tenho umas meia tranca míssel bala to equipado igual um tanque aqui dai eu tchic 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 não tirem nada a ver ah velho eu sei que você ta louco pra pular em pula em mim logo vagabunda vai não vai voltar pra trás isso ai 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 eu caí caí eu não to saindo eu não saio caí ah mano ah velho ai vai 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 brincar né vai brincar né vai brincar pô mano oh rito oh você não sabe brincar não rito não sabe brincar então pô servidor lixo pra rodar o jogo Cara, eu te darei muito gostosa, velho Muito da hora, né, velho? Muito gostosa, velho Ih, cadê a torre que tava aqui? Tinha uma torre aqui? Eu não vi, não O Dragon comeu Tomou já uma dessa? Ai, não pôs em mim, não Pula assim Ai, ai Não, não, não Que que você fez? Aí, isso Calculado, calculado Foi um lag Isso aqui, ó Ó, mó lagado aqui, ó, tá vendo? Pra, pra, pra Ai, pra, pra Ai, ai Aqui, aqui, aqui Ai, 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 ai Não, não Isso Ai Dane-se, eu vou vir pra cá Vai, Urgot, eu sei que você consegue, Urgot Vai, Urgot Sai Já foi, já foi, já foi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, não, morre, não Eu vou tentar Eu tô matando uma vagabunda Ah, peguei Ah, eu ia pegar Seu, dinso safado Ai, ai, ó Pega esse aí Ai Pega a bunda Seu guardou errado aqui, minha filha Cadê você? Nham Tufi Isso Olha que bonito Ai, atuenta em mim Atuenta em mim Não Não Quebrou a perna Cai Ai, 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 tudo torto Tudo plástico ali Caiu, tudo torto Atraia os caras aí, filho Que eu tô fazendo um sneak aqui Tá todo mundo aqui Tô no sneak Ah, uma soraca A soraca A soraca, 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 soraca Vem cá, soraca Isso, soraca Vem cá, soraca Isso Atra, atra, atra Sou vagabunda Matei Matou, isso, tá bom Isso, pronto Pronto, pronto Acalma, calma, calma Ai, não bate em mim Não, sou vagabunda Calma lá, fofa Que gostosa Olha o bote, cara Não tenho nem ideia, filho Nesse jogo aqui Não dá, não Só não dá, não Isso é um leak Ficou late game, filho Errei Nossa Nossa Que bela útil, filho Você chegou até o último palha Passou retão, filho Que isso, cara É muito amor, gente Meu Deus Mas para com isso Tô chegando, tô chegando Fiquei, fiquei, fiquei Peguei Isso, bora Nossa Nossa Ai, não lá agora não Deixa não, deixa não Faz alguma coisa Quase Você viu Segura eles Para nós lutar Que isso Nossa Tá sozinho Que isso Quanta ult, velho Não dá para fazer nada não Mano, mas esse Din também Tá, bora Eu falei para vocês Já tem nós dois O Din está tentando Não, o pior é que vocês sabem Qualquer ADKR que tem attack speed Não ganha Já era Ele não faz nada Ai o Din foi lá Tipo, Kalista, vem cá Vou x1 Pá Foi legal Foi legal E daí Eu devia continuar Metralhando Enquanto eu tô stunado Quando tá coisado Olha a dança Olha os pezinhos Olha o pezão Minha, 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 Minha Minha, 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 Minha Obrigado.